Olá, estou vindo aqui gravar esse vídeo para tentar resolver um probleminha que tem muita gente que está procurando sobre a solução para resolver um problema na abertura do programa de declaração do Imposto de Renda. Que na hora que abre o programa, ele tem vindo aqui com essa fonte aqui, não em português, mas em grego, chinês, japonês, alemão, qualquer uma fonte menos em português. Então, para resolver esse problema, você tem que vir aqui no ícone do programa que você esteja abrindo aí da declaração, marcar, clicar com o botão direito do mouse, vir em propriedades e aqui quando abrir as propriedades, você vai vir em compatibilidade e essa caixinha aqui vai estar desmarcado, o modo de compatibilidade vai estar desmarcado isso daqui, certo? Você vai marcar, abrir aqui, porque provavelmente isso aqui não vai estar nesse Windows 95, vai vir em Windows 95, marcar o Windows 95, ou seja, ativar a caixinha, colocar o Windows 95 nessa janelinha, através dessa setinha, colocar em aplicar e dar o ok. E a partir do momento que você fizer isso, quando você abrir novamente o programa da declaração e as fontes do programa aqui vão estar corretas, com certeza vai solucionar o problema de pelo menos 99% da turma aí que está tendo esse problema da fonte no programa de IRPF, ok? Então não tem segredo, vem aqui, marcou com o botão esquerdo, abriu em propriedades, vem em compatibilidade, marcou essa caixinha, marcou o Windows 95, mandou aplicar, dá o ok, abre o programa novamente, vai resolver o seu caso. No canal também eu tenho outro vídeo que explica sobre um outro problema na abertura desse programa de declaração, ok? O momento é isso daí, se você tiver alguma dúvida, mande um comentário, tá? Que a gente tenta resolver o probleminha aí e tenta ajudar, ok? Dá uma curtida aí no vídeo, curte o canal e é isso daí, gente, muito obrigado por assistir.